Puxi nos quartos de hoteis, flex em ti pop-a E hoje eu tô ok, amanhã não sei Paradise Coldplay, we aceita mais que o quente Digo Sayonara pra bem, tipo não volta amanhã pro brain Puxi nos quartos de hoteis, flex em ti pop-a E hoje eu tô ok, amanhã não sei Paradise Coldplay, we aceita mais que o quente Digo Sayonara pra bem, tipo não volta amanhã pro brain Pausa mangope, nega, óculos que a noite brilha Swag tipo drug dealer, swag tipo Ross, nega Terror dos moshpits, no palco é crossfit Contudo é só o guito, um cancro pros vossos filhos Tô uma cagada, eu sou pago, tô a ver se compro um bom carro Tô a ver se sem os dontamos, desta afronta constante Tô a ver se minta a mim mesmo, por vezes a live sorrimento Tô a ver se minta a mim mesmo, eu tô às cegas incerto Isto é menina dos meus olhos Mandida onde os deuses dormem, prometida com véu d'ouro Há funhas por velhos tontos, do prófiro da força suprema Dos quantos sem sangue azul, tem que ser minha também Só quando tiver um crib é com nega, tá bem Quando tiver pelo sul com a garina em passeios As cordinas só se fecham quando a fat lady cantar Mas o filhinho que espera aqui, certeza traz, nunca traz paz Então o diabo traz battles, então o diabo traz powders Se não chover guapo, hoje é algo pra ficar guardado na aula Puxi nos quartos do 3, flex em ti pop-a E hoje eu tô ok, amanhã não sei Paradise Coldplay, aceita mais que alguém Digo sayonara pra bem, tipo não volta amanhã pro brain Puxi nos quartos do 3, flex em ti pop-a E hoje eu tô ok, amanhã não sei Paradise Coldplay, aceita mais que alguém Digo sayonara pra bem, tipo não volta amanhã pro brain E hoje eu tô ok, amanhã não sei